O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira. E nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo disse na primeira leitura, irmãos e irmãs, para que chegueis, rezamos insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. E hoje, na vida e através da vida de São Pedro, a gente conhece a vontade de Deus para nós. Avança para águas mais profundas e lança tuas redes para a pesca. Quando Pedro escuta de Jesus essa palavra, essa ordem, ele precisa decidir algo dentro dele. Quem é que entende de pesca, quem é que entende de peixe, de mar e barco? Ele ou Jesus? Com o agravante de que ele, Pedro, é pescador de profissão, Jesus é carpinteiro. Então quem é que entende mais de peixe, rede, horário de pescar e pescaria naquele momento? Eu pescador ou você carpinteiro? E Pedro confiou na opinião de um carpinteiro quando o assunto foi peixe, sendo ele um pescador. Pedro é um homem bobo? Pedro é um homem jacu, sem autoestima? Não, eu não entendo nada de peixe. Não. Mas Pedro é um homem que está sendo vencido e se deixando vencer pela fé. A fé é algo que vai se construindo dentro de nós, mas que só fica solidificada através de um passo grande, radical, que a gente faz ou não faz. Mas Deus quando pede de você e de mim a fé, ele não pede sem antes ter dado muitas coisas para que tenhamos fé. Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E se a gente volta uma página, nós chegamos em Lucas capítulo 4, 38, onde diz assim, Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra dele estava com febre e ele curou a sogra dele e o Evangelho de ontem. As pessoas vão até a casa onde ele está e ele cura doentes, expulsa demônios. Portanto, quando o carpinteiro dá palpite no peixe, o pescador Pedro já tinha visto esse carpinteiro acertar outras previsões outras vezes, fazer dar certo outras vezes. Portanto, a fé é um preparo ao longo da vida. E é por isso que a gente precisa ser atento e aprender a fazer memória, a celebrar a nossa fé. Porque a coisa mais triste do mundo é uma pessoa que diante de Deus age como se nunca Deus antes tivesse feito nada. Portanto, esse dia aqui, onde Jesus coloca Pedro à prova, a sua obediência, a sua capacidade de crer, de confiar, avança para águas mais profundas e ali você lança a tua rede. Pedro vai dizer, mestre, nós trabalhamos a noite todinha, a gente saiu para pescar já nessa madrugada, nada pescamos, hoje o mar não está para peixe, agora não é hora nem de fazer isso. Mas em atenção, em obediência, e a tradução melhor seria, mas sob, sob, debaixo, com o tampo, com o selo da tua palavra, agora eu vou lançar as redes. E por que que Pedro deu esse passo? Foi difícil para ele? Foi, ele quase não deu. Ele começou a frase querendo negociar, mas eu trabalhei a noite inteira, eu não pesquei em nada. Pedro fez suas ponderações, mas ele já tinha o suficiente para crer em Jesus. Um suficiente que não tira a grandeza desse ato de fé. Um suficiente que não tira o medinho que ele sentiu. Um suficiente que não tira o bom senso que ele teve. De fato, hoje o mar não está para peixe. Mas debaixo e por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Portanto, aqui também a gente aprende uma coisa. São Pedro não é um otimista bobo. Ah, vai dar certo sim. Vai dar certo. Mas como é que você sabe que vai dar certo sim? Pedro não é nem um otimista bobo, que sai para pescar qualquer hora, como se qualquer hora fosse hora de pescar. E quem pesca sabe que não é. Ele não é um otimista. Mas também não é um descrente, porque ele já conhece Jesus o suficiente para ver que Jesus merece ser escutado. Porque ele está fazendo um caminho com Jesus. Pedro está obedecendo uma palavra. Por isso que a fé é algo superior ao otimismo. Ela é uma obediência a uma palavra, a uma ordem que nós vamos ouvindo dentro de nós. E aí Pedro vive algo de extraordinário que mudou a vida dele. Que mudou a vida de outros. Porque depois das nossas obediências, vem coisas extraordinárias que mudam de verdade a nossa vida. Só que nós precisamos tomar atitude, meus irmãos. Ou a gente desempaca ou a gente desempaca, né? Porque não é possível. Ou a gente dá um passo, ou a gente dá um passo. Porque tem coisas que só vêm depois de um passo. Depois de um risco. Depois de uma obediência. Em obediência, em atenção à tua palavra. Eu mesmo não estou querendo. Eu mesmo não estou vendo. Mas eu sinto a tua palavra apelando. Então eu vou fazer. E isso mudou radicalmente a vida de Pedro. Mudou inteiramente a vida dele. E ele aqui vai ganhar não só peixe. Porque aqui que está. O que Deus quer quando te dá os peixes? Que você tenha peixe. O que Deus quer quando ele te dá dinheiro? E Deus dá dinheiro. Se esse é o teu caso e a tua precisão, como diz o povo. Ele dá dinheiro. O que Deus quer quando ele te dá saúde? E Deus dá saúde. Se esse é o seu caso e a sua precisão, se prepare para receber saúde. O que Deus quer quando te dá? Sei lá, um namoro, um casamento. Se essa é a tua precisão. Quem está solteiro vai pegando, vai tomando posse. Deus te dá o que você precisa. Deus nos dá as coisas. E olha que bonitinho aqui o gesto de Jesus. Ele estava usando a barca de Pedro. Não é isso? A multidão está apertando Jesus. Ele está na beira de uma praia. Não tinha microfone. Quem não tem cão? Caça com gato. O que Jesus fez? Se eu entrar nesse barco aqui, nesse barquinho de pescador, e afastar um tanto ali em cima da água, se segurar direitinho, e aquelas ondinhas batendo, o que Jesus pensou na hora? Eu estou aqui, o mar está aqui, e vocês estão aí. O vento vem de onde? Vem do mar. O mar passa por mim, empurra a minha voz, e dá para ouvir um pouquinho melhor. É a mesma teoria da caixa de som. Empurra para frente. Para o primeiro microfone da humanidade, Jesus que intuiu o que dá para fazer. Vou fazer o vento trabalhar a meu favor. Que coisa interessante. Porque se é nós, não dá para falar aqui com esse vento, com esse barulho, não funciona, né? Jesus ensina essa arte de pegar a contrariedade e fazer ela trabalhar para nós. Então vocês ficam aí, eu afasto um pouco. E no balangado do barco, Jesus falava e o vento empurrava para ele. E Pedro cobrou quanto? Cobrou nada. Pedro emprestou o barco. Jesus olhou e falou, rapaz, que homem, que cara generoso, né? Podia estar me alugando, fazendo um precinho bom por hora. Eu vou fazer uma coisinha especial para o senhor, porque é para a igreja. Não, pode ficar aí. Não é nada, não. Pode usar. E Jesus está usando a barca de Pedro. E o que Jesus viu quando subiu na barca de Pedro e balangando ali, pregando para o povo, Jesus percebeu o que na barca? Não tem peixe. Hoje ele não conseguiu pescar. Quando Jesus termina a pregação, Pedro nem precisou dizer assim, então, senhor. Fica até sem graça de pedir. Mas sabe o que é? Não sei se o senhor reparou. Coisa não está fácil para ninguém, essa crise, né? Covid, nem o peixe vem, você viu? Ele não falou nada. Falou nada. Jesus percebeu. Porque Jesus percebe você. Jesus está vendo que não tem peixe. Antes da gente pedir, ele já está vendo que não tem peixe. O que mais Jesus viu? Pedro, que além da barca está sendo de grátis, o homem que não pescou nada está fazendo o quê? Consertando a rede. Para ir pescar de novo. Então, Pedro é um homem da persistência, da esperança, consertando a rede, preparando a rede para uma água que nem peixe tem. Mas o que cabe a ele não é colocar peixe na água, é preparar a rede. Então, ele prepara a rede. Jesus está vendo as coisas, minha gente. Detalhes tão pequenos de nós dois. Jesus está vendo as coisas. Tinham mais gente ali. Tinham outros pescadores. Tinham outros barcos. Mas existem detalhes das posturas humanas que atraem Deus para o ser humano. E Jesus, depois de fazer sua pregação, olha então para Pedro. E eles já se conheciam. João tinha vivido algumas coisas juntos. Jesus já tinha tomado café na casa do Pedro. Curado a sogra do Pedro. Pedro tinha visto alguns milagres, umas curas diferentes através de Jesus. Jesus, então, dá essa ordem que muda tudo na vida de Pedro. Pedro, avança para águas mais profundas do que você deve ter ido ontem. E lança lá tua rede para pesca. Vai mais profundo. Mais profundo. Às vezes, meus irmãos, coisas da nossa vida espiritual e todas as áreas da nossa vida. Não tem nada ali. Não veio nada dali porque não foi profundo. Porque não foi inteiro. Porque não foi entregue. Porque não foi de verdade. A gente não pode esperar, às vezes, grandes frutos de pequenas sementinhas que a gente lança. A gente faz as coisas todas com certa frouxidão. E aí fica esperando grande coisa de algo que foi feito com frouxidão. Feito com frouxidão não vem grande coisa. Pedro, vai mais para o fundo. Encare isso aí. Atravessa a região da escassez. Sem trauma. Atravessa ela. Vai mais lá no fundo. E aí Pedro, então, diz, né? A obediência de Pedro. Senhor, trabalhamos a noite inteira. Essa experiência da frustração, né? Da gente achar que devia estar colhendo. E parece que não vai colher. Trabalhei a noite inteira. Sei lá, há quanto tempo eu rezo. Há quanto tempo eu insisto. Há quanto tempo eu peço. Há quanto tempo eu estou batendo na trave. Trabalhar a noite inteira. São as coisas da nossa vida que na hora de colher. E às vezes o outro colheu. Eu não colhi. Mas, nem motivo para estar otimista eu tenho. Mas, em atenção, em obediência, para corresponder a tua palavra. Eu vou lançar as redes. Porque enquanto Jesus pregava e Pedro consertava as redes. Pedro estava ouvindo Jesus. E coisas iam acontecendo dentro do coração de Pedro. Na verdade, enquanto Pedro consertava a rede. Jesus estava pescando Pedro. Seduzindo Pedro. Só que Pedro, como diz o profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Desculpe. A expressão é bem forte, já que estamos falando de sedução. Mas, eu sei que você vai entender. Deus seduz. Deus não é um estuprador. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Se você não se deixa seduzir. Deus não pega a força e leva para casa, não. Apocalipse. Eis que estou à porta e... E bato. Se alguém ouve e abre, eu entro. Ah, não vai abrir, não? É só o capeta. Deus não é assim. Por isso que o demônio é bom a gente manter longe. Porque você traz o demônio para perto e depois as almas falam. Ah, isso que eu não quero. E eu falo, agora quem quer sou eu, eu vou entrar. Por isso que Satanás é longe que a gente deixa. Não deixa ele perto de você, não, tá? Fica aí beliscando o capetinha. Sentindo que você está dominando ele. Sabe? Aí ele fala assim, não, só amanhã eu não... Não, amanhã você quer também. Amanhã agora você quer. Quem bate a porta e espera alguém abrir é Deus. O demônio mete o pé, deixa ele longe. Seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Jesus não obrigou Pedro a ir. Pedro cedeu a Jesus. E a gente precisa entender isso, minha gente. A fé é um consentimento, é um assentimento. Da própria razão humana. Eu coloco motivos para você crer. Mas você precisa crer. Tem gente que espera por uma experiência de Deus e de fé que retire dela a necessidade dela crer. Como se fosse impossível não mais crer. Ui, meu filhizinho. Você sempre vai precisar usar a fé. Você sempre vai precisar o ato da fé. Pedro precisou. Jesus foi fazendo coisas que amoleceram Pedro. Mas Pedro se deixou seduzir. Sempre tem algo que é Pedro que tem que pôr. Você ou eu que temos que pôr. Sempre. Tem gente que vai morrer teimando até os 48 do segundo. Tem um... Não, mas vai ver que... Vai ver que a ciência explica. Mas vai ver que... Você precisa ceder. Cede. Não para o nada. Não porque você é um simplório. Um abobaiado. Não. Você tem elementos para crer. Deus vai dando os elementos para que possamos crer. Agora você crer ou não crer. E Pedro acreditou. Em obediência, em atenção. Debaixo da tua palavra. Eu lanço a rede. Fizeram isso e apanharam quantidade de peixes que as redes se rompiam. Tiveram que chamar os outros para vir ajudar a carregar o peixe. Senão afundava o barco deles. E é interessante isso aqui. Os amigos de Pedro, pelo que eu entendi, era meio paradão, né? Você não está vendo que o barco está afundando de tanto peixe. Se eu não chamar, você não vem. Pois é. A gente está rodeado de gente assim, né? O meu barco já está para ver o barco afundando. Se eu não chamar o C para vir, você não vem. Não vem. Mas teve que chamar, vieram, ajudaram. Diz lá, inclusive, que serviu para os dois barcos a pescaria. Olha que coisa extraordinária. Pedro obedeceu Jesus e o que ele colheu serviu para os outros. Não só para ele. A fé é um dom que transborda, né? Os frutos da fé transborda. E volta lá os dois barquinhos cheios de peixe. Como nunca viram peixe daquele tanto, muito menos naquela hora, muito menos num dia como aquele. Uma experiência maravilhosa de que a palavra do carpinteiro vale até para pescador. A palavra dele vale para tudo, vale para todos. O homem é bom. E aí a fé cresce dentro de Pedro. E o que Pedro ganha nesse dia, então? Não só os peixes. Porque o que Deus quer quando dá o peixe? Aí que está. O que Deus quer quando dá a graça? Pedro ganhou de Cristo, como fruto da sua obediência, coisas que ele não imaginava. Ele olha para Jesus, tira os peixes. Ele olha para Jesus e tem uma experiência dele mesmo. Afasta-te de mim, Senhor. Eu sou pecador. Junto com o peixe, Pedro ganha a graça de saber quem ele é de verdade. O autoconhecimento. Quando a gente se aproxima de Deus, o que a gente descobre? A gente. Longe de Deus, a gente é ignorante, burro e cego. A respeito de quem é Deus e a respeito de quem é a gente mesmo. A gente não tem noção de quem a gente é. A gente não tem noção do nosso mundo interior. Porque estamos longe de Deus. E aí, quando muito, consegue falar, sentir. Eu não mato, eu não roubo. Esse dia quase caiu das pernas. A pessoa foi capaz de pegar aquela folha de confissão. Que tem um caminhão de pecado. Que é para ver se exercita a capacidade de enxergar coisas. Opa, tudo isso aqui é pecado? Tudo que está aí é, tem pecadinho, tem pecadão. Mas tudo que está aí são formas de pecar, né? Ah, louco. Sei lá, para mim, pecado é viver brigando. Aí começou a dar a lista própria do que acha que é pecado. Ah, escutei. Tá bom. Gente, de verdade, eu sou bonzinho com força. Eu sou um gatinho. Dentro da minha sala, eu sou um gatinho. Não, então, tá bom. Se quiser dar uma última olhada, marcar X em uma outra coisa. Vamos ver o que você quer. Vai ver que é exagerado mesmo a lista. É, porque eu acho assim que na vida, se a gente... Pois é, pensando por esse lado, tem razão. Tá longe de Deus. Não se percebe, não se capta, não sabe nada de si. Veja, gente, não é saber algo de si no sentido da memória. Ah, verdade, quando eu tinha 12 anos? Não. Não só. Se perceber, eu sou um ignorante de um teimoso. É por isso que eu tenho esses 5, 6 pecados para contar hoje, padre. Porque dentro de mim há uma ignorância, há uma teimosia. Eu estou ferido, estou ferido. Porque eu percebo em mim um... Eu tenho um... Eu não sei, é um ego, uma vaidade. Eu me sinto especial. Eu preciso ser amado. Eu preciso... Sabe, você vai entrando dentro de você. Uma vez eu ouvi uma confissão. Eu achei tão bonito isso. Porque é libertador. O sujeito vem confessar. Entre tantos pecadinhos e pecadões. Eu estou devendo aí para um povo. Eu não estou nem pagando e tal, de coisa e não sei o quê. Dever nem sempre é pecado. Pode ser uma circunstância da vida. Você entrou numa situação difícil. Mas eu achei bonito quando eu disse assim, padre, eu tenho uma dívida aí. E rezando, pensando, eu entendi uma coisa. Eu devo, porque eu sou guloso. Agora você me responde uma coisa. Você já viu alguém comer um carro? Você já viu alguém comer 15 alqueire? Você já viu alguém comer 10 vacas? Você já viu alguém comer um par de sandália? Isso não existe. Mas olha que bonito quando você chega perto de Deus. Eu sou e sempre fui guloso. Tudo eu gosto muito e gosto bastante. Eu tenho uma gula em mim. Uma euforia pelo gosto das coisas. Que aí não é só comida. Eu gosto de ter. Quando eu vejo, eu quero. Igual um gordo comendo muito. Eu sou assim, sair um carro, sair um sei o quê. Nossa, tem um tênis novo. Agora uma chuteira nova. Não sei o quê. Você está sabendo que agora? Eu tenho uma gula. Uma necessidade de acumular em mim as coisas. Gente, a pessoa simples. O autoconhecimento em Deus. Quem eu sou? Como estou? O que está acontecendo dentro de mim? O que sempre acontece dentro de mim? Porque senão... A culpa é do outro. A culpa é do padre. A culpa é do clima. A culpa é do barco. A culpa é da rede. A culpa é da água. E eu sou injustiçado porque não tenho peixe. Se eu não percebo em mim... As maldades que eu desencadeio ao redor de mim. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. E olha só que interessante. Como é que o homem pode se chamar de pecador se ele tinha acabado de fazer uma coisa boa? Ele obedeceu? Mas é isso que a gente experimenta quando a gente chega perto de Deus. O nosso estado de pecado. O nosso estado de necessidade de Deus. Quando Pedro diz, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Ele está reconhecendo essa distância infinita entre nós e Deus. Como é que eu mereço ter tão perto? Pedro ganhou esse autoconhecimento, essa humildade, essa reverência. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Tu és santo. Então agora ele conhece Jesus para além do que todo mundo está conhecendo. Pedro ganhou aqui o outro dom tão importante de Deus. O dom do temor. O dom da reverência. O santo temor de Deus. Esse homem não é um carpinteiro que fala bonito. Ele é santo. Ele é grande. Tem gente que passa uma vida inteira dentro da igreja e nunca sentiu isso. E no fundo não sabe isso. Não crê nisso. Eu estou diante do santo. Entende? Eu estou diante do santo. Não é emocionalismo viver se arrepiando. Não é nada disso. Ainda que às vezes seja arrepiante. É o dom do temor. É o dom da reverência. É o dom de um senso de presença e de pertença. Tu és santo e eu sou pecador. Agora Pedro ganha todas essas maravilhas. Porque era isso que Jesus queria quando deu o peixe para ele. Ele queria o coração de Pedro. Ele queria um Pedro mais maduro. E ele queria um Pedro mais crente. E Pedro ganhou isso. E Pedro ganhou isso. Essa maturidade e essa crença. Muito mais do que peixe. Pedro ganhou tudo isso. Por quê? Porque obedeceu. Tem coisa guardada para você e para mim que está depois da obediência. Primeiro você obedece. Primeiro você aprende a dar ouvidos. Primeiro você aprende a andar na fé um pouco. Depois você colhe o resultado. Porque minha gente é triste quando o ser humano pega o resultado e revela que não tem fé. Pega o resultado e revela que não tem temor. Ou será que é um, dois, ou só três ou quatro que a gente conhece. Que pegou o resultado e ficou sem a fé. Que pegou o resultado. Que pegou a saúde. Que pegou o dinheiro. Que pegou a cura. Que pegou a bênção. Que pegou a providência. E ficou sem o temor. Pegou o resultado. Mas não ajoelha. Eu sou pecador. Tu és santo. É, se você ver. Porque pecado quem é que não tem? É ou não é verdade? É um, dois ou meia dúzia que a gente conhece nesse estado de ignorância. É um ou dois ou meia dúzia que a gente conhece que talvez foi lá em Aparecida do Norte. Levar para Nossa Senhora de presente e lembrança como se ela tivesse amnésia. Naquela sala dos milagres que é engraçado aquilo, né? Hoje em dia está clean, está bonito. Até não gostei muito daquilo. Eu achava a outra mais interessante. A outra me arrepiava mais assim. Né? Você entrava lá que tinha uma perna de cera. Uma cabeça. As coisas mais assim. Não é assim? Uma cadeira de roda enferrujada. Um pedaço de pausa. Será que curou aqui, Jesus? Aí foi levar lá para Nossa Senhora. Para testemunhar. Graças a Deus. Gente, mas é um ou dois ou meia dúzia que a gente sabe que levou para Nossa Senhora. Ô Jesus. Levou para Nossa Senhora uma perna de gesso. Mas não deixou lá o coração. Trouxe de volta para o seu próprio orgulho, para as suas ganâncias, para as suas preguiças. É ou não é? O dom do temor. Que coisa linda obedecer a voz que contraria nossas razões às vezes. Que nos vence. Pedro se deixou vencer nesse gesto de obediência. E aí viveu algo extraordinário. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais a vida dele foi a mesma. E aí então, ele ganha um outro presente de Jesus. Para além do peixe. A vocação. Não tenhas medo, Pedro. Não tenhas medo. De hoje em diante você será pescador de gente. Pescador de homens. A vocação. O chamado. Essa amplidão da vida. Não tenha medo. De hoje em diante você vai servir para mais coisa. Do que cuidar da sua própria rede. Não tenha medo. De hoje em diante. Você vai servir para mais coisa do que de cuidar só de você, Pedro. Até porque. Como é que você vai dar conta de comer todos esses peixes aí? Não tem jeito, né? De hoje em diante. Você vai servir para muitas outras coisas. De hoje em diante. Você vai aprender a fazer o que eu faço também. Você vai ser pescador de homens. E aí a palavra diz com uma radicalidade, né? Imediatamente. Deixaram tudo. A barca, a rede e a melhor pescaria da vida. E seguiram Jesus. Porque Deus é assim. Deus é assim. Muita gente experimenta isso. Quando a pessoa quer dizer sim a Deus. Deus dá tudo que ela vai ter que renunciar. Só porque disse sim. É assim que é. Pobre, encaiado, solteiro. Não tem nada. Resolve dar um sim a Deus na mesma semana. Aparece o emprego e o namorado. Glória a Deus. Deus é tão bom que quer valorizar o teu sim. Não ia ter graça nenhuma esse teu sim. Você nem estava deixando nada? Só para enobrecer a tua fé. Só para engrandecer o teu sim. Eu vou te dar o que você vai renunciar. Como rezava Santo Agostinho. Senhor, dá-me o que me pedes e peças o que queiras de mim. Dá-me o que me mandas e mandas o que quiseres. Deus dá para pedir, mas só pede o que ele deu. Não tem nada de injusto. Nem era seu mesmo, nem era meu. Foi ele que deu. Deus só pede o que ele deu. Não é nada nosso. Abraão, pega o Isaac. Vai lá no Moriá e me dá. Meu filho. Seu filho, Abraão? Tinha achado que era eu que tinha dado, né? É verdade. Deus só pede o que ele deu para engrandecer o sim. Porque, gente, nós merecemos isso. Precisamos e merecemos. Merecemos e precisamos. Estar um dia em algum lugar da nossa vida. Olhar para trás. E dizer, eu estou aqui porque eu quis estar aqui. Eu estou aqui para estar aqui. Está vendo aquele barco? Está vendo aquela rede? Está vendo aqueles peixes? Era meu e eu soltei. É isso que dá sentido às coisas. A renúncia dá muito sentido. A renúncia tem o poder de dar sabor às coisas que temos. Quem nunca renunciou, quem não renuncia a nada, não sabe nem desfrutar o que tem. Em tudo na vida é assim. Quem não trabalha não sabe o valor das coisas que tem. É ou não é? Quem não trabalha sabe o valor das coisas? Não sabe e ainda é insatisfeito. Nunca nada está bom. Não é isso? A renúncia tem o poder de dar sabor às conquistas. Para uma conquista ter sabor. Primeiro precisa ter sido renunciado a outras coisas. Aí é que tem gosto. Na fé também é assim. Essa obediência. E Deus fala no seu coração. Deus fala no meu coração. Mas a gente precisa se decidir. Nós vamos ceder ou não vamos ceder ao carpinteiro? Também em assuntos onde a gente sabe bastante. Como o Pedro sabia bastante de peixe. Ceder ou não ceder? Quando é que nós vamos concluir que nós já temos o suficiente para acreditar no que ele fala? Deus vai construindo com você e comigo uma história de sinais. De respostas. De modo que a gente vai ficando experiente de saber. É a minha cabeça viajando na maionese. É a minha gula. É a minha fé. Isso aqui em mim é Deus. A gente vai discernindo dentro de nós. Quando é o nosso humor. A gente vai discernindo dentro de nós quando é as nossas manias. Quando é Deus. Dentro de você e de mim tem muitas vozes. Nós somos igual um rádio. Como é que é o rádio? Você pega lá. Hoje em dia é tudo muito digital. Você aperta o dedo. Mas lembra que tinha a bolinha do rádio? Da parabólica. Vocês tiveram essa parabólica? Você tinha que achar na bolinha? Alô, Cristian FM chegando para você. Eu sou Zé. Aí você acha a outra. Olha, na bola. Gol. Nós somos cheios de frequência dentro de nós. E a gente vai aprendendo isso. Olha, poderia fazer isso. Aqui é o meu ego viajando. Deixa quieto. Aqui é Deus. A gente vai aprendendo em nós. Como é que Deus nos acessa. Quando é que tem a vontade de Deus em nós. Não é assim? Ó, uma que eu já te ajudei a achar a frequência do sucesso aí. Ó, 97,3. Uma coisa que você já aprendeu a discernir. Que eu já te ensinei. Isso aí. Ai, não vou não. Ixi, me bateu um negócio agora. Acho que eu não vou não. Ai, será que fica chato no i? Ai, não vou não. Ai, não sei se eu vou. Acho que eu não vou não. Eu já te ensinei a discernir isso aí. Ai, eu não vou não. Vai. Vai. Porque esse ai, eu não vou não. Não é Deus querendo cuidar de você. Descansa que você merece. Não é o teu bom senso acertando que vai chover. É o demônio querendo roubar a tua graça. E você já fez essa experiência em você. E sempre que você não quis, quase não veio, quase não foi. Foi a melhor coisa que te aconteceu. Você já fez essa experiência. Então agora, toda vez que nas frequências loucas da sua cabeça e do seu coração. Ah, acho que eu não vou não. Não sei, será que... Acho que eu vou falar lá que nem é nem é. Você, opa, sempre que isso me acontece desse jeito. Tem uma pescaria milagrosa guardada para mim e eu corro o risco de ficar sem. Porque eu já vivi isso antes. A gente começa nas frequências loucas da gente saber quando é a gente, quando é o cão, quando é a tentação e quando é Deus. E Pedro foi ficando bom nisso. E a gente também pode, porque a gente precisa ficar bom nisso. Porque tem muito peixe para a gente. Tem muita bênção, tem muita coisa. E a obediência de Pedro moveu a providência. Porque eu fico cá pensando o seguinte. E eu acho, eu acho, vamos achar. Eu acho que nem peixe tinha. Mesmo. Eu acho que na hora que Pedro obedeceu Jesus, Deus lá em cima falou para um anjo. Ih, rapaz. Vai lá e vai brotar peixe agora. Nós vamos honrar o homem, o pescador. Imagina, coitado. Ele não pode ficar decepcionado na fé dele. Sabe por quê? Tem uma tradução desse texto que diz assim. E as redes, presta atenção na palavra. Conceberam tamanha quantidade de peixes. As águas conceberam tamanha quantidade de peixes que a rede quase se rasgava. Aí eu fiquei pensando. As águas, as redes conceberam. Conceber significa ficar grávido. O que uma mulher precisa para ficar grávida? Qual é a condição para ela ficar grávida? Uma das. Não estar grávida. Estamos de acordo? Como é que ela fica grávida? Porque não estava. E as águas conceberam, se engravidaram de tamanha quantidade de peixe. Portanto, não tinha peixe. Não é que Pedro não tinha achado o peixe. Não tinha peixe. A obediência de Pedro engravidou a água. A obediência gera a providência. A obediência traz à existência coisas que não existem. Entende isso? A obediência traz à existência coisas que não existem. Veja. Não é o poder da mente, não. Ninguém vai conectar um chacra interior com o cosmo magnético. Tem nada dessas bobeiras. Mas Cristo deu uma ordem. Pedro obedeceu. E as águas conceberam peixes. Ou seja, não é que Pedro foi... Como é que eu não vi esse tanto? Não, você não viu porque nem tinha mesmo. Mas a obediência traz à existência as realidades. E as águas se engravidaram de peixes porque um homem obedeceu ali no assunto peixe. O que Jesus está ensinando para nós? Quando eu peço, quando eu mando, eu faço existir o que eu peço. Ele é Deus. Ele não é só genial. Ele é Deus. E Deus chama as coisas à existência. Deus cria do nada. Portanto, meus irmãos, pensamos hoje a São Pedro e também a São Miguel a graça da obediência. A obediência pode engravidar coisas. A obediência traz à existência coisas. Senhor, tenho rezado a noite inteira, tenho rezado há tanto tempo e o que eu vou concluindo é que não tem nada dentro desse meu filho para que ele possa se converter. Eu tenho rezado e eu vou percebendo que não tem nada nessa cidade, nessa realidade que possa fazer dar certo. Obedeça. Mas em atenção, em obediência, só porque o Senhor está mandando. Eu vou fazer. E porque a gente obedece aquilo que não existia dentro do outro, começa a existir. Porque a gente obedece aquilo que não existia na igreja, começa a existir. Porque a gente obedece aquilo que não existe na comunidade, começa a existir. Porque as águas se engravidaram da obediência de um homem. Deus é fiel. Deus é fiel com Pedro. Deus é fiel com você. Deus é fiel comigo. Vamos ficar em pé?